Oi, meus amores! Bom dia, paz de Deus a todos! Iniciando mais um vídeo aqui pra este canal. Espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar. Gente, eu acordei de manhã, fiz um skincare, né? O cabelo tá sujo, tá? Mas eu fiz um skincare, fazia tempo que eu não fazia, gente, nossa! E eu coloquei até lá no meu Instagram, gente, um trechinho lá, né? Lavei o rosto com sabonetinho, passei um olhinho que eu tenho aqui e passei também um protetor pra começar um dia abençoado, gravar pra vocês, né, gente? Mas com aparência melhor, né? E, gente, eu acabei de fazer meu devocional também. Hoje o meu devocional tá falando um pouquinho sobre o tempo que a gente leva pra se dedicar pras coisas de Deus, o tempo que a gente tira pra se apresentar pra Deus, né? Pra orar a Ele, pra falar com Ele. E hoje também, nesse devocional, está falando, pra quem sabe do qual livro que eu tô fazendo o meu devocional, é o Café com Deus Pai, tá bom? Então, hoje, tá falando sobre identidade. Uma coisa que eu amo falar, eu amo falar sobre isso, porque há muito tempo eu fiquei relutando pra saber quem eu era, o porquê que Deus me chamou, que propósito que eu iria viver aqui nessa terra. E eu vou falar pra vocês de verdade, gente, tem muitos anos já que eu sou cristã, mas o ano passado, o Senhor, Ele me chamou pra mais uma profundidade com Ele, né? Uma busca mais intensa. É tanto que eu tenho me dedicado menos até aqui no meu canal, né? Fazendo meu devocional, buscando, orando, fazendo visitas, né? Fazendo a obra do Senhor. Então, eu fiquei um pouco em falha também aqui no canal. Mas, é, buscai a Deus, né? Em primeiro lugar, né, gente? E as demais coisas o Senhor, Ele faz pra nós, né? E eu vivo muito isso, vivo muito isso. Graças a Deus. Eu tenho vivido mais leve, eu tenho vivido mais tranquila, com paz, com alegria. Eu falei pra Deus, Deus, é, tudo que me afasta de Ti, o Senhor pode afastar de mim. Então, o Senhor, Ele afastou pessoas, o Senhor afastou situações. Tantas coisas eu vivi com Deus, gente, que, olha, vou falar pra vocês. É incrível tudo que eu vivo com Deus, viu? E se você tem esse livro aí também, eu tenho certeza que você também me editou. E foi lindo hoje o devocional, lindo. Eu até coloquei um pedacinho lá no meu Instagram, porque eu fiquei extremamente impactada. Bom, gente, eu estou aqui no meu quarto, vou iniciar esse vídeo aqui por aqui. Eu vou descer lá no quarto do meu filho agora, porque eu vou mostrar um pouquinho ele pra vocês, tá? No vídeo anterior, eu falei que eu ia mostrar, mas acabou que eu não mostrei. Tava com visita em casa, né, gente? A Lídia tava aqui. Então, acabou que eu não mostrei, né? Também ganhamos ovo de Páscoa. Já comemos ovo, gente, de Páscoa. Sim, né? No vídeo anterior aí, eu finalizei ele, né? Nos ovos aqui, que a gente ganhou, que as crianças ganhou. Mas, enfim, minha gente, foi uma bênção. Agora eu vou descer lá no quarto do Maico, vou mostrar um pouquinho ele pra vocês, porque meu filho tá tão bem, gente. Graças a Deus, viu? Muito obrigada a todos vocês pelas orações. Ignorem nosso espelho. Olha, gente, coloquei aqui uma saia que fazia muito tempo que eu não usava. Ela tem uns detalhezinhos aqui, ó, que não dá pra ver, ó. Tá vendo? Coloquei minha camisa também. Hoje eu tô mais apresentável, né? Aqui é o escritorinho que a gente subiu aqui pro Maicon trabalhar, tá? Chinelinho. Bora cuidar da casa, né, minha gente? Mas cuidar num, né, num bom estilo, né? Porque vocês merecem, né? Olha com quem que eu tô aqui, galera! Ó o que que ele tá fazendo. Trabalhando! Falei pra ele se cobrir aqui, pra ele não sensualizar no meu canal, minha gente. Ai, meu Deus do céu, viu? E aí, gatinha? Dá bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ô, glória. Agradece o povo aí, por causa da rifa. Pede pro pessoal... Muito obrigado, viu, gente? Pede pro pessoal comprar a rifa pra nós. Quem não comprou, pode comprar, que você vai levar minha motinha embora. Minha mãe não quer, que eu ando de moto nunca mais. Não mesmo. Deus me livre, né? Jesus amado. Mas já falei pra ela que um dia eu vou comprar um pra deixar aqui, ó. Pra mim ficar olhando só. Ele disse, gente, que vai comprar uma moto e vai deixar aqui no quarto dele, né? De enfeite, né, Maicon? É, pra mim ligar e ele acelerar de vez em quando. Ele vai ligar e acelerar só, gente, ó. Mas ele não vai andar, não, né? Andar de carro só. Só de carro só. Graças a Deus, né, filho? Se Deus quiser, né? Logo, logo. Em nome de Jesus. Vai ser muito rápido. Ontem a minha mãe tava cansada, eu quase peguei o carro pra vir trazer ele embora. Eu falei, ô, louco, Maicon, tô cansada, meu. Vai dirigindo aqui. Ele deu risada. Mirela trouxe café da manhã aqui pra ele. Que eles compraram salgado ontem. Né, não? É isso aí. Ele tá trabalhando, minha gente, ó lá. Tá trabalhando pro pai dele, hein? Seu pai já ligou 300 mil vezes? Já, mandou uma mensagem já hoje, ó. Ó lá. A conversa, peraí. A conversa dele e do pai dele, ó. É só carro, só. Só carro, carro. Tudo carro, tudo carro. Mas tá bom. Não tem outro assunto, né, não? É isso aí. Tem que trabalhar, né, filho? Tem que trabalhar. Se não concorro pagar minhas pendências. É. Simbora, né? Ele tá daqui, ó. Mas tá trabalhando, viu? Ajudando. Sabe por quê, gente? Vou ser bem sincera com vocês. Meu marido não sabe fazer nada. Só trabalhar, minha gente. Não sabe a mão de obra. Só a mão de obra. Meu marido, ele é mão de obra. Mão de obra. Né? Ele não sabe mexer com computador, orçamento, nota. E esse menino aqui, gente, ó. Ele pega um negócio e rapidinho desenrola tudo. Faz tudo. Até eu mesmo fico perdidinha. Eu já saí da oficina. Tem o quê? Ah, tem um tempinho já. Já não lembro mais nada, né, Maico? Nossa, já não lembro mais nada, gente. Mas é isso. Vou aproveitar que eu tô aqui embaixo. Já vou dar uma organizada aqui pra ele. Quer que eu abra a janela ou não? Abra. Abri a janela aqui pra entrar um arzinho. E aí eu vou subir, minha gente. A Mirela derrubou café aqui no seu chão, você viu? Eu vi. Ela falou que ia limpar e não limpou, não. Eu vou pedir o sequito pra ela. Vou organizar aqui pra me subir, cuidar da casa e fazer almocinho pra nós, tá bom? Tá bom. Manda beijo aí pro pessoal. Pedidinha aqui, ó, pra tomar meu suquinho detox. Eu ouvi dizer que é bom tomar com casca, sem coar, sem nada, gente. Então eu tô tomando com tudo. Não tô coando dessa vez, tá? Tô tomando o suco inteiro pra ver se faz o efeito melhor aqui pra mim. E, gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Depois de tudo que aconteceu, tanta coisa acontecendo, né? Eu nem falei nada pra vocês. Me deu uma crise, gente. Mas eu tava comendo, comendo. Tudo desregulado. Comendo tudo errado. Aí agora... Não vou dizer que eu tô comendo certo de novo, não. Porque hoje mesmo eu já comi um pão. Apesar de que o pão com ovo não faz mal, né? Mas hoje eu comi pão com maionese. Tá até a maionese aqui, que me deu vontade de comer um pãozinho com maionese. Mas ainda dá tempo da gente correr atrás dos prejuízos, né? Então, eu voltei a tomar meu suquinho desde ontem, na verdade. Não. Desde domingo que eu tô tomando. Hoje já é quinta-feira, né? Desde domingo eu tô tomando meu suquinho. E eu, gente, sou muito fácil pra engordar. Mas também se eu fechar a boca, eu perco uns quilinhos também. Então, eu já senti que eu já dei uma desinchada. Porque eu tava muito inchada, comendo tudo errado. Comendo arroz. Nossa, gente, eu tava me alimentando tudo, tudo errado. Fazendo aquela serra mesmo, sabe? Sem se contentar. Aí agora eu já tô mais tranquilinha, né? Hoje eu vou preparar o meu almocinho aqui. E vou mostrar pra vocês também. Tá bom? Então, eu vou tomar meu suquinho aqui pra mim já correr com o almoço. Já lavei a louça, já organizei aqui. O Maicon já subiu, tá? No meu quarto. E já tá na hora quase de me correr aqui pro almoço, tá? Então, daí vocês vão acompanhar aí a hora do almoço aqui comigo. Tem roupa pra me recolher. E tem roupa pra me colocar na máquina também pra lavar, gente. Tem bastante coisa pra mim fazer, né? A Mirelinha, ela tá numa gripe, gente. Né, Mi? Tá numa gripinha forte. Né, Mi? Olha, gente, até os ossinhos aqui, ó. Tá nem comendo direito, essa criança? Tá comendo, né? Tá nada. Dá paz de Deus, povo. Oi, gente. Dá paz do Senhor Jesus. Ai, que linda. Ah, gente, nós temos uma novidade pra contar pra vocês. A Mirela vai fazer... Piano. Aula de piano, né, filha? Sim. Ontem eu já comprei o caderno e a agenda pra ela. E ela vai começar amanhã. Amanhã. Sexta-feira, gente. Graças a Deus. Conseguimos uma professora aqui. Perto. Daqui do bairro, gente. Graças a Deus. É um bairro pra cá. Perto de casa. No Ruto Juru, né, Mi? Graças a Deus. E foi uma... Eu vi uma conhecida que a filha dela também tá fazendo. Daí, eu fui... É a sobrinha da Pri. A filha da sobrinha da Pri. Tá fazendo também aula de piano, né? Só que daí você vai fazer aula de teclado. Mas é bênção, né, Mi? Graças a Deus, né? E é isso, minha gente. Deixa eu cuidar aqui agora, porque... Deixa eu criar coragem de tomar meu suco aqui de uma vez. Pra mim fazer meu almoço. E aí, galera, ó. Almocinho saindo aqui, ó. Filézinho de façame. Fritando. Arroz. Feijãozinho ainda tá finalizando. E eu tô aqui, ó. Refogando uma couvezinha. Saborosa. Pra nós. Que o marido trouxe. Lá da horta da Dona Maria. Ai, que delícia, né, gente? Eu amo couve. Ó o barulho da panela. E eu tô sem alho, minha gente. Pra temperar o feijão. Mas eu vou usar esse temperinho aqui, ó. Que foi a sogra da minha filha que fez pra ela. E ela me deu esse pouquinho. Esse temperinho aqui, ó. E ele é bem saborosinho. Olha só, gente. Depois, quando eu falo pra vocês que minha vida tá uma correria, vocês não acreditam, né? Ó. Eu fiz aniversário dia 22 de janeiro. Mas eu tô indo lá retirar o meu presente. O meu vale-presente. Hoje. Dia 7 de março, gente. Quase dois meses depois. A minha vida tá muito corrida. Então, bora lá, ó. Pra Viz Amor. A moda em você. Bom, gente. Já deixei as crianças lá na escola. Voltei em casa. Peguei meu vale-presente. E tô indo lá agora. Na Viz Amor. Pra mim pegar meu presente, né, gente? Meu valinho, né? Tô tão feliz. Meu Deus. Deus é tão fiel. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, né, minha gente? É... Nada a pedir. Só agradecer a Deus mesmo, né? Mas eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Então, bora lá. Se caso eu não falar, eu dublo, tá, gente? Lá depois. Porque às vezes eu fico meio com vergonha, tá? Mas vamos ver como que vai ser, tá? E aí vocês vão acompanhando. Oi, amores. Já passou um tempo. Fui lá na Viz Amor. Eu gravei um vídeo lá pro Instagram, gente. Aí eu não consegui gravar aqui pro canal. Mas eu vou mostrar pra vocês as roupas lindas e maravilhosas, né? Que eu ganhei com o meu cartão de presente da Viz Amor. E mais uma pecinha que eu comprei pra mim também. Tá bom, minha gente? Então vocês vão acompanhar aí. Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu tô muito feliz. E eu gosto de compartilhar os momentos felizes aqui com vocês. Vocês são demais, gente. O Maicon ficou em casa, né? Nem falei. O Maicon ficou em casa porque a Camille ia chegar do serviço uma e pouquinho, mais ou menos, gente. Então, agora eu já tô indo pra casa. E eu vou passar aqui no mercadinho pra pegar um alho, pra me temperar um feijão. E partiu pra casa, tá? Lá em casa eu mostro pra vocês. Olha só, já coloquei aqui, ó, meus looks pra me mostrar pra vocês. Vou deixar passando aí do lado aí, ó. Pra vocês acompanharem. Porque eu gravei lá pro meu Instagram também, tá bom? Então, não vou provar aqui, tá? Olha só, peguei esse conjunto, que é uma saia de cintura altíssima. Ele vai ficar parecendo, gente, um vestido, tá? Maravilhoso pra sair com o esposo. Nossa, gente, muito lindo. Eu amei, gente. Fiquei apaixonada nesse conjunto. Aqui, ó, eu compus, né? Essa blusinha aqui, eu não provei ela, gente, mas eu peguei ela pra mim, tá? Ela é bem básica, cor nude, tá vendo? Por quê, gente? Porque eu peguei essa saia de linho preta, né? Ó, visamor. A moda em você. Maravilhosa, né? Linda, né, gente? Olha só. Muito linda. Vocês vão acompanhar tudo aí do ladinho aí também, tá? E por último, eu peguei essa saia, que também eu posso usar com esse cinto preto. Ó, tá vendo? Com essa blusinha preta aqui, ó. Eu provei com ela, tá, gente? Vai ficar tudo aí, ó. Do ladinho pra vocês acompanharem aí esses lookzinhos. Também esse aqui, ó. Eu ganhei, gente, ó. Que lindo esse óculos. Maravilhoso, né? Vocês vão enjoar de me ver com ele, porque eu amo coisas assim diferentes, né? E aqui, gente, ó. Meu cartãozinho da Visamor. Mas se você mora aqui em Várzea Paulista, Jundiaí, Campo Limpo, eles também fazem entrega, tá? E também, vale ressaltar, que às vezes a gente não sabe o que dá de presente, né? Então, vai aí uma dica maravilhosa, que é um cartão da Visamor. Você coloca o valor que você quer e você dá pra aquela pessoa que você ama, tá bom? E, gente, olha quem já foi pro culto, já chegou e veio aqui finalizar o vídeo com vocês. Eu mesma. Olha, gente, que linda essa saia. Já fui pro culto hoje com ela. Com essa blusinha nudezinha também, ó. Acabei de chegar, minha gente. Vai dar 10 horas da noite. Desci o Maicon lá já pro quarto dele pra ele dormir. E eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de avaliar ele, tá bom, gente? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. A paz de Deus a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, gente.